Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre o banco digital mercado pago mercado pago além de seu cartão de crédito sem anuidade ele também possui outras modalidades de linhas de crédito diferentes e entre elas está que ele vem oferecendo nesse momento que é uma espécie de empréstimo e financiamento para negócio entretanto tenha em mente essa oferta não fique disponível para todos os clientes vai depender do cliente e vai depender também da oferta aqui o banco digital quer fazer para você entretanto e tenho sempre que fazer aqui meu alerta porque tem pessoas que brinca com questão de empréstimo pessoal e depois não sabe porque que está endividado e coloca a mão na cabeça Oh meu Deus porque eu estou endividado é porque você achou que era algo de se brincar de pegar por qualquer coisa porque tem pessoas que pegam esse tipo de crédito sem ao menos estar precisando é ideal para quem tem realmente um negócio para quem realmente vai investir em algum negócio em algum pequeno negócio que a pessoa tenha ou se você vai pegar isso aí para quitar para pagar outras dívidas que você já tem e que você não teria como quitar de outra forma a não ser pegando esse dinheiro com instituição financeira esse tipo de linha de crédito é muito boa mas para quem sabe usar e também dependendo da situação que você vai usar ela eu só não recomendo que você pegue por pegar sem levar em consideração o seu atual custo de vida que é geralmente que muitas pessoas fazem pegam crédito sem ligar para questão da taxa de juros sem levar em consideração o custo de vida que ela tem durante aquele mês aí o que acontece a pessoa já tem um custo de vida não levou em consideração os juros dessa parcela muitas vezes a parcela vai apertar o custo custo de vida dessa pessoa e aí meu amigo mínimo imprevisto que aparece na vida dessa pessoa já é o suficiente para ela não pagar uma dessas parcelas a parcela do mês seguinte já vai vir com essa que a pessoa não pagou a crescida de juros e aí virou uma bola de neve a pessoa não se controla não consegue pagar e sair mas nunca virou uma montanha de dívida então por esse motivo eu digo só pegue se realmente esse dinheiro tiver um destino certo e um destino que possa trazer para você o mínimo de retorno para que você tenha tranquilidade de pagar e que também não afete a sua renda mensal deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito de mais esse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nosso vídeo se tem relevância até a próxima pessoal falou